Oi galera, aqui é a Nanda pensando de volta com o Kogama no mapa Montanha-Russa. Lembra que eu já tinha jogado aqui, já tinha gravado no vídeo aqui pra vocês? Vocês devem estar se perguntando, pra que nós estamos gravando de novo o mesmo mapa? Gente, eles atualizaram e tem umas coisas bem interessantes que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Da nova atualização. Então, eu quero que vocês acompanhem até o final, que mais pro meio final tem muita coisa interessante. E dessa vez eu vou mais rápido, vou correr ou não, vou morrer, vou conseguir fazer as coisas bem direitinho. E estamos aqui com Mike Lee, Liv, Panda Marins, Chisuzuki e Beats Game. Sejam todos bem-vindos e galera, deixe seu likezinho pra ajudar, compartilhe também, tá bom? E bora pro episódio! Ok, aperta H pra ficar melhor em HD. Bom, não vou apertar porque eu estou gravando. E aqui galera, a gente consegue pegar os dinheirinhos pra gente entrar aqui, já que abriram brigadinho o T. Eu não vou passar ali porque ali tem alguns minigames que eu já mostrei pra vocês. Eu só quero ver o que tem pela frente aqui nessa montanha-russa. Galera, se não me engano, essa montanha-russa foi a primeira, foi o primeiro mapa que eu entrei e eu nem tinha conta de Cogão. Eu tentei entrar no carro e não tem como entrar sem ter a conta. Se não me engano, o que eu me lembro, não consegui entrar. Então, tem que ter a conta pra poder entrar e mexer. Isso é bacana. Bom, essa parte aqui, vocês já viram. É, nossa, dá até um medo isso aqui. Quem aí já foi em um parque de diversão? Quem aí já foi, é... Melhor dizendo, qual o brinquedo que você mais tem pavor, medo? Tem algumas montanhas-russas que são bem terríveis. São difíceis pra caramba. É, dá um medo. Principalmente aqueles que tem loop, que desce de uma vez. E eu sei que... Ai! Quase que eu caí. E eu sei que, assim, é muito bom ter essa adrenalina, né? Ah, que bom. Eles colocaram aqui checkpoint. Antigamente não tinha. Ah, então, se eu cair aqui, não tem problema nenhum. Ah, que bom. Eles atualizaram, ficou bem melhor. Aqui estamos passando no túnel. Ah, não acredito que eu caí aqui. Tá, eu tava feliz pra caramba pra cair mesmo, galera. A gente tem que usar esse checkpoint aqui, ó. Usei. Peguei o carrinho, agora eu vou avançar aqui. Eu fico com medo, aí eu começo a mexer aqui. Eu tenho que ir mais rápido. Aí, ó. Aqui eu consigo. Aí eu mexo demais. Aí eu acabo... Perdendo o pico. Bom, chegamos... Passamos ali na parte das fadinhas, né? Dos anjinhos, né? São os anjinhos. E agora a gente tá entrando numa parte dos trolls. Os trolladores. E logo, logo a gente vai chegar na parte que eles estavam em construção. Que é justamente na... Lembra, lembra? Eu quero que vocês falem. Eu tô chegando aqui. Eu quero que vocês plodem no chat. Fala aí qual parte que é. Se vocês lembram. Quando eu chegar lá, eu falo pra vocês. Deixar vocês ansiosos. Será melhor. Aí! Haha! É a do... Gorila! Agora, galera. Aqui tem parte nova. Estamos aqui no Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. O que será que tem nessas... Olha lá, que massa, gente. Tem uns piratinhas lá dentro. Ih! Tem uma ilha. Oh! Aquele ali tá aparecendo do jogo do Nintendo, que é... Ai, esqueci o nome, gente. Olha, esse aqui. Esse aqui dá pra gente saltar aqui. O que é aquele ali que tá passando ali? Nossa, que bonito. Ficou muito bonito. Era do... Conquer... É... Furday, uma coisa assim lá. Esqueci o nome. Ou é... Ah, não. É do Jambo. É Jambo. Uia! Estamos no Frozen. Que bonito, gente. Imagina se tivesse... Deve ter, né? Alguma montanha russa dessa forma. Que a gente vai andando, andando. Vendo muita coisa. Construindo. Pelo visto, eles pararam bem ali. E a gente chegou na atualização bem mais pra frente. Que a gente tinha parado. Que massa. Agora tem... Oh! 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 E aqui? O que será que tem aqui? Ahn... O mapa tá demorando um pouquinho a carregar. Eu penso assim... Ah, eu vou cair! Nossa! Ficou com medo. De passar aqui. E ir pra longe. Acho que ainda vai faltar alguns... Alguns checkpoints. Dependendo do que eles forem fazer. Tem outro carrinho. Ali, ó. Ali poderia colocar um... Um checkpoint. Tá? A gente já andou demais. Se a gente cair aqui... Vai ser tenso. Opa! A gente tá aqui agora... Ah, gente! Dinossauro! Jurassic Park... Ah, não! É Godzilla! Que legal! Agora a gente tá no filme do Godzilla. Pareceu do... Do... Planeta dos Macacos 1. Aqui. Vou entrar aqui. Pô! Já pensou se tivesse como se... Ó! Escolha qual caminho. Da esquerda ou da direita. Seria interessante também. Nossa! Tem muita coisa aqui. Que isso, gente! Haja trampo. Mas ficou muito massa. Até agora... Ó! Tem os palhaços ali. Que massa! Muito massa! Seguindo aqui. Adiante. Quem já teve medo de palhaço? Eu nunca tive medo de palhaço, não. Mas tem muitas crianças que já tiveram medo de palhaço. Opa! I don't know! Pessoal, se a gente passasse e encontrasse Star Wars, se eles fizessem o mapa de Star Wars também seria legal. Acho que não tem... Deve ter algum mapa. Mas como o filme vai ter o filme, deve ter vários mapas sendo feitos. Bom, vamos indo. Uau! Levanta as mãos! Todo mundo tá vendo agora o vídeo. Que isso! É um zigue-zague aqui agora. Que massa, gente! Não, tô me sentindo parque de diversão. Muito legal. Aqui eu posso acelerar. Eu acredito que eu não saia daqui, não. Vou acelerar pra caramba. Que legal! Que massa, gente! Eu gosto muito de parque de diversão. Eu queria muito conhecer o Hopi Hari. Eu já fui algumas vezes, duas vezes, né? Em eventos em São Paulo. Eu queria muito ir no Hopi Hari alguma vez na minha vida. Um dia ainda é Eide. Quem sabe eu ainda mostro pra vocês. Falam que lá é muito bom. Tem o do Carreiro, lá, Beto Carreiro. Deve ter ainda, não sei. Bom, era um dos maiores parques aqui do Brasil. Bom, pra não dar tela azul, como o pessoal tá falando ali, é só não acelerar muito. Espero que não me dê tela azul. Se tiver... Alguns falam que tem que apertar calma as mil vezes. Opa! E agora? Pra que lado que eu vou? Aí! Consegui passar! E agora? Nossa! Vou acelerar um pouquinho, mas não tanto. Ui! Que que é aquilo? Nossa! É uma pessoa! Pensei que era alguma coisa! Fiquei com medo! E chegamos no fim? Chegamos no fim, galera! Chegamos no fim! O que vocês acharam do projeto atualizado, hein? A gente chegou aqui no fim. Eles não colocaram... Quer dizer que, pelo visto, ou eles não vão construir mais. Não, ficou muito massa! Eu gostei! Ficou legal! Dá pra fazer muita coisa ainda. Mas eu vou encerrar o vídeo lá pela frente. Pra ele tá cá, eu sei que eu vou aparecer nessa parte aqui. Opa! Voltei! Yes! Voltei! Bom, galera! Muito, 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 muito obrigada a todo mundo que compareceu aqui no vídeo. Obrigada, Maquelene. Obrigada a todos que estão aqui. Que eu não consigo enxergar, né? Então, aqui, ó! Todo mundo que está aqui. Muito obrigada! Assim, eu sei que alguns não compareceram aqui, mas eu agradeço mesmo assim. Então, deixa o likezinho aí pra ajudar com o apoio do canal. Que eu vou ficar muito feliz. E todos os Nandis também agradecem ao seu apoio. E eu vou ficar aqui com esse vídeo. Um grande abraço! E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.